ai meu deus pelo menos eles não fazem o bj pelo menos eu acho né ele faz nossa chat quem é que lembra daquele dia lá quem é que lembra daquele dia lá eu 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 também não porque porque que esse cara não caiu ontem contra mim ontem eu tava jogando muito aí hoje que eu tô jogando mal de novo vai me venha não lembra mano que bom que você não tava na live então eu vou jogar com a drh mesmo não velho ia puxar argos mas conta esse cara aqui não vai dar não eu vou jogar o fenec eu vou ser o obj do time aí então joga de fenec eu acho que p1 p1 e p2 é mais fenec em eu acho que ah mas se bem que eu acho que dá eu tô entendendo o cara tá de chopper né entrei p1 já nossa já tem um grande nossa senhora o cara subiu claro um dois agafi vai para mim contact não vai para mim e fica só tenta pegar não para do próximo é isso que eu vou fazer o geral de smt eu acho o chai oi é estranho nós não sei erradar eu já estou aqui relaxo e aí vai entrar pela graça vai entrar pela escada aí no seu lado do seu lado ai cara entrou mesmo viu geô subiu a escada matei aliado mentira de fenec próximo próximo meu deus que de nada domina verde que slide que isso que slide foi isso não nem a pau morri o cara tá de equalizer catei matei ele matei ele tirei a equalizer verde verde eles vão ver já tá geral lá matei outro equalizer tem cara em cima do verde viu matei outro cara do verde miado o 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